Então tem um bom tesouro Quem vai? Quem vai tomar o tesouro? Ih, ó Quero sentir de dor, na mão do seu corpo Com a tudo meu Aquele peito da paz que tu é meu Com a tudo que eu vou fazer você Aquele pergunte que você usava Aquele caramba de outro Que foi o meu peito da minha cara Será que a gente não faz o que eu posso fazer? Será que ainda me engana Seusomething ruído da minha cara Vão viver pra não chorar E se eu chora bebendo Apenas vida é a gente e noção, quem Atrai no Pulama Alguém que já botou o do meu car Pra poder de gravar o chão Se eu chora bebendo Apenas vida é a gente e noção, quem Atrai no Pulama Alguém que já botou o do meu car O que eu posso fazer se amar a terra sem Deus? O que eu posso fazer se amar a terra sem Deus?